opa está sofrendo com raciocínio lógico já deixou de fazer um concurso porque caí a raciocínio lógico então esse vídeo é pra você ver que você é capaz de aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida simples e definitiva e nunca mais deixar de fazer um concurso por conta dessa matéria eu sou o professor renato oliveira e ao longo de 15 anos eu venho ajudando a transformar a história da vida dos meus alunos com o método mpp como é o caso do nosso aluno guilherme aqui vamos lá ó nunca fui muito íntimo da matemática do raciocínio lógico na escola os concursos me obrigaram a aprender sistemas os professores marcão e renato me ensinaram a gostar dessas matérias de um histórico nada impressionante nessas matérias nos concursos tudo mudou para mim quando tive as aulas ea de ea de quem não sabe a distância né ea de com essas duas feras se há dúvida sobre qual curso de matemática de raciocínio lógico contratar ela acaba aqui no matemática para passar tem didática e técnica tem conteúdo de qualidade preço acessível professores disponíveis interessados no aluno aqui você aprende o que interessa de verdade resultado gabaritei olha só tem uma frase que a gente usa muito aqui no método mpp que é o impossível é possível muita gente chega e acha que é impossível aprender matemática o raciocínio lógico e essa frase faz todo sentido pra gente que era família mpp sabe gabaritei raciocínio lógico em um dos concursos de nível superior mais disputados de 2019 na região sul a prefeitura de gramado rio grande do sul só tem agradecer imensamente por todo o aprendizado e assistência que me deram inclusive na fase de recursos meus melhores votos de sucesso para o prof marcão e para o prof renato que são referências de qualidade na sua área vocês são 10 guilherme roffmeister guilherme muito obrigado meu irmão foi um prazer participar dessa fase tão importante da sua vida na transformação e na realização de um sonho e assim se você já teve qualquer resultado com o método mpp manda pra gente porque isso é o nosso combustível e assim nós vamos também inspirar mais pessoas e mais pessoas vão ver que o método existe e funciona de verdade pessoa que de repente como você está pensando em desistir e fazer um concurso ponte raciocínio lógico não tem necessidade disso tá então antes da gente começar galera eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse e clicasse no sininho para ativar a notificação porque sempre que tiver um conteúdo como esse você vai receber e aqui no canal todo dia tem vídeo novo então não perca essa oportunidade de estar estudando porque se você quer aprender matemática raciocínio lógico primeiro passo é você está escrito aqui no nosso canal tudo bem tranquilo e também galera vamos começar aqui comigo mas antes eu queria que você olhasse aqui as minhas redes sociais aqui ó minha gente sociais segue lá troca o like sigo de volta que tal meu instagram troca o like sigo de volta minha página a do marcão também tá aí ó marcão mpp e marcão e você baixa o material da aula aqui pra você acompanhar aqui embaixo em algum lugar se você está no facebook ou se você está no youtube eu não sei se o vídeo foi para o facebook mas enfim no youtube eu sei que tá mas se tiver lá em algum lugar aqui tem o link pra você baixar o material da aula e porque você baixando o material da aula você automaticamente para entrar na nossa lista vip mpp e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista vip recebe então não perca tempo tá legal vamos lá então começar a raciocínio lógico né muita gente fica perdido no raciocínio lógico e você vai ver que você é capaz de aprender raciocínio lógico e essas são as questões que faltavam pra você gabaritar raciocínio lógico de verdade porque os assuntos que eu vou trabalhar aqui são assuntos que caem em qualquer prova de raciocínio lógico você vai ver isso agora tá legal exatamente agora e assim muita gente fica com medo de raciocínio lógico galera eu sempre falo para os meus alunos que raciocínio lógico é mais tranquilo que matemática você segue ali o método e vai ser feliz então vamos lá bom velho considere a proposição o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade aumentar tão coletivo ali nesse caso a quantidade de linhas da tabela verdade é igual a ele quer a quantidade de linhas da tabela verdade é você meu deus galera primeira coisa você tem que saber para encontrar o número de linhas deixe só notar daí cara para você não errar o número de linhas de qualquer tabela verdade você vai fazer 2 elevado a n sendo que n é a quantidade de proposições simples está escrever isso aqui pra você quantidade de pena quem a quantidade de proposições simples é pra ficar mais simples pra você proposição simples são frases diferentes pode vir como frases diferentes ali no caso ou letras diferentes geralmente vem assim é óbvio proposição simples tem um conceito tudo mais lá no nosso módulo completo de raciocínio a gente começa o curso por aí né mas aqui você pode encarar que são as frases diferentes e as letras diferentes show de bola e então o que eu vou focar você tem um coletivo ou que vão ver quantas frases diferentes nós temos só o contingente de policiais aumenta uma frase ou o índice de criminalidade irá aumentar duas frases ou seja eu tenho duas frases diferentes então a quantidade de linhas vai ficar como galera 2 elevado ao quadrado 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dão quatro linhas tá aí show de bola quatro linhas tá aí a minha resposta qual é o gabarito letra b marco v da vitória e nunca mais r número de linhas vira e mexe aparece show de bola é a primeira coisa para as primeiras coisas que nós ensinamos porque tenho no método mpp nós desenvolvemos três passos para você montar qualquer tabela verdade esse ensino a gente ensina num passo a passo mesmo pra você nunca mais errar então se embora lá a próxima questão a questão da séspia mesmo estilo séspia na séspia sua questão até pra você ser ambientar né porque muita gente deixa de fazer o concurso ponto de 7 galera te falo séspia sempre cai a mesma coisa tá em 2013 o que reativou não sei se você sabe essa história o que reativou matemática para passar que é um projeto que nós já tínhamos desde 2009 ou 2010 2010 em 2013 nós lançamos o nosso livro raciocínio lógico e matemática para concursos séspia nb pela editora campus e hoje está na meta do jeito e o livro é específico de séspia então nós queremos esse livro ali um passo a passo bonito teve uma aceitação muito boa ficou segundo a revista exame entre os dez livros já se nós qualquer concurso pode ler tá deve deve ler então pra gente foi um ânimo muito bom e isso levou a gente a reativar a matemática para passar tá e hoje estamos aqui então galera olha só a gente fala muito do séspia muita gente tem medo ea gente mostra para os alunos que não é assim séspia galera a diferença é que o item é certo e errado você não tem que encarar isso com uma pergunta você tem que encarar que aquilo é uma afirmação e você faz o que na afirmação você vai resolver e vai ver se está certo e errado mal se as proposições a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação foi feita a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas então essas duas são falsas ele afirmou que é falso está tá então a proposição vou até escrever aqui novamente tá se a afirmação foi feita pelo político e então não botou então mas assim não tem problema uma vez que você tá na frente então tá atrás tá então a população não acredito da abreviada né não acredito tudo bom não acredito aí vamos lá e galera esse tipo de questão ele afirmou que é falso né então que a gente vai fazer ó a afirmação foi feita pelo político aqui ó a afirmação foi feita pelo político ele afirmou que isso é falso tudo bem lá atrás a população acredita na afirmação feita pelo político aqui atrás está a população não acredita então isso é verdadeiro porque quando eu nego eu mudo valor falso falso vira verdadeiro 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 vira falso tudo bem então neguei aí você tem que ter na mente para resolver essa questão a tabuada lógica do sentão e como é que a tabuada lógica do sentão é a vera vera ficha é falsa não é isso ou seja não sei então só é falso quando tem v e f vera ficha é falsa tudo bem então se tiver v e f da f nessa questão aqui você tem a vera ficha vera ficha não até a ficha é vera não tem que ser vera ficha para dar falso como eu não tenho a vera ficha o resultado disso é verdadeiro tudo bem ele afirmou que também será falsa não a afirmação ela é verdadeira logo nosso item está errado morreu tudo bem o item está errado porque ele afirmou que era falso sendo que é verdadeiro show de bola maravilha beleza então dá o teu pausa e copia se embora fazer a próxima se embora lá próxima questão o que ela diz pra gente ó avalia as afirmações a seguir a respeito das proposições seus valores lógicos a frase é uma proposição verdadeira vamos ver ele quer saber o que está correto né então vem comigo vem aqui ó a frase 2 mais 3 é maior que 7 gente 2 mais 3 é 5 5 é maior que 7 não então isso é falso ele afirmou que é uma proposição verdadeira isso tá errado é isso você tem que fazer analisar cada um tudo bem 2 mais 3 é maior que 7 não 2 mais 3 é 5 não é maior que 7 logo tá errado tudo bem a outra frase josimar é alto e cleiton é magro é uma proposição composta galera proposição composta é sempre quando tem os conectivos lógicos proposições simples com os conectivos lógicos nesse caso você tem proposições simples com conectivo lógico então é uma proposição composta sim então esse item está certo também tudo bem 3 a frase belo horizonte a capital do estado de são paulo é uma proposição sim é uma proposição então o item está certo mas renato belo horizonte não é a capital do estado de são paulo é que tá proposição é tudo aquilo que você consegue julgar como verdadeiro falso tá você mata isso você por mata diversas questões é tudo aquilo que você consegue julgar como verdadeiro falso isso daqui você já julga que falso belo horizonte a capital do estado de são paulo isso é falso então se você conseguiu julgar logo isso é uma proposição é óbvio tu vai falar mas renato não é só isso tem que ter um sentido completo tem que ter um preço sujeito predicado mas isso é pra outro esquema e pra matar a questão matou tudo bem certo está correto apenas o que se afirma em 2 e 3 qual é o meu gabarito letra de marco v da vitória se embora a ser feliz vamos lá maravilha é bem legal se mora lá pra próxima próxima questão galera vem comigo deixa eu apagar aqui ó considere a seguinte proposição se o brasileiro tiver mais educação no trânsito então galera desusar já foca no coletivo conectivo é o c então né se o brasileiro tiver mais educação no trânsito então o número de acidentes no país será reduzido a proposição equivalente a essa afirmação é ai meu deus genato que que eu tenho que fazer galera sempre que ele falar equivalente nós estamos diante de uma questão de equivalência lógica tudo bem equivalência lógica e galera equivalência lógica no método mpp que que nós falamos você tem que saber duas são as principais tá bom aí que vai sempre identificou que o problema de equivalência galera joga equivalência 1 o que que equivalência 1 tem que fazer você tem que negar todo mundo inverter tá você nega todo mundo inverte-se então continua ela é a mais usada que que tá aqui atrás galera deixa eu botar de azul ó o número de acidentes no país será reduzido vai vir para frente o número não será reduzido tudo bem vou abreviar o número de acidentes do país não será reduzido então quem tá aqui na frente ó o brasileiro de tiver mais educação no trânsito vai vir para trás o brasileiro não tem educação no trânsito pronto agora eu tenho que buscar na resposta qual frase tem o mesmo sentido dessa mesma ideia a se o brasileiro não tiver mais educação no trânsito não na frente tem que ser não será reduzido número de acidentes b se o número de acidentes do país for reduzido não tem que ser não for reduzido não será se se o brasileiro não tiver mais educação no trânsito não está na parte de trás letra de se o número de acidentes no país não for reduzido ok então brasileiro não terá tido mais educação no trânsito gabarito letra de marco vida vitória você aprendeu uma setão aqui do método mpp para você não errar nunca mais porque ele pede equivalência já mete equivalência 1 e vai se embora filhão vai embora que tu vai arrebentar tudo bem então você bora lá fazer a próxima próxima questão vamos lá a negação opa da proposição composta de que a negação carlos é muito dedicado deixa eu te dar um bisu aqui toda vez que ele falar a negação da proposição composta você já vai atacar o conectivo tá a negação da proposição composta carlos é muito dedicado ao trabalho e executa diversas tarefas domésticas para ajudar na rotina de toda a sua família galera vai negar o e que que você vai fazer primeira coisa macete é esse para negar o e você muda pro e nega todo mundo correto então para negar o e que que você faz muda pro e nega todo mundo já faz isso 99 por cento das questões você mata você vai virar que já está estudando sabe que negação do e também pode ser o sentão é só tu usar o mané bota o sentão e usa o mané mas isso daí é para outra história que essa questão é o que vai negar o e muda pro ou então olha pra cá já vou te ensinar a fazer prova a prova é assim tu não tem muito espaço então você vai focar naquelas opções que tem o ou letra a é aqui tá o e tá fora porque tem que virar ou letra b aqui tá ou opa vou trocar uma idéia agora pra tá certo ele tem que ter negado todo mundo então vamos lá carlos é muito dedicada que está escrito carlos não é muito dedicado ou não executa diversas tarefas domésticas para ajudar na rotina de toda a sua família não executa diversas opa certíssimo gabarito letra b de bola marco v da vitória que esse é o meu gabarito não dá mole tá legal não dá mole para não deixar o inimigo agir aí simbora lá fazer a próxima questão embora vamos lá ó a chegamos ao fim mas olha só se você chegou o que tem aqui é porque você está muito interessado então você merece escutar você tem que escutar o que eu vou te falar galera eu acredito que essa aula você tenha sido um despertar você viu que você é capaz de acertar as questões e acontecer a mesma coisa que aconteceu com o guilherme através do método npp então acho que essa aula foi um estalo só que a preparação para concurso para você não errar mais nenhuma questão gabaritar ela vai muito além de uma aula que deve ter o que uns 30 minutos no máximo né você sabe disso se você não sabe está sabendo agora aula é uma uma preparação para você gabaritar é algo muito mais profundo e algo muito mais profundo sabe onde você vai encontrar o nosso módulo completo de raciocínio lógico tá legal o nosso módulo completo de raciocínio lógico aqui embaixo é só você clicar em algum lugar aqui clica e vai lá assistir uma aula do curso de fazer um convite vai assistir uma aula do nosso curso do nosso módulo completo de raciocínio lógico e veja os bônus estou vendo aqui os bônus que nós preparamos para vocês nós preparamos três três bônus bônus que eu ver aqui quantos bônus são três bônus para vocês então clica aí os bônus estão sensacionais eu tenho certeza que você vai amar esses bônus e assim é um diferencial na vida dos nossos alunos tem lá um depoimento de uma aluna clica veja porque a transformação é possível o lema do método npp o que o impossível é possível só que se você quer a coisa muito mais profunda e muito mais profunda no nosso módulo completo de raciocínio lógico então vamos mudar a história da tua vida e juntos estamos aqui te esperando choribola e se embora lá falar da nossa frase pare de perseguir o dinheiro e começa a perseguir o sucesso a pare de perseguir o dinheiro começa a perceber o sucesso choribola então a hora nada de ficar eu quero dinheiro quero dinheiro persiga o sucesso e sucesso galera eu li essa frase da lê souza que eu sigo tal por excelente galera o sucesso não é definido pelo quanto eu brilho e sim pelo quanto eu ilumino a vida das pessoas e nesse momento eu tenho certeza que com essa aula consegui iluminar a vida de alguém isso já me deixa muito feliz se eu consegui iluminar a sua vida deixa aqui no comentário pra mim deixa isso tá vendo aí no bate-papo não tem problema mas deixa no comentário que eu vou entrar aqui nesse vídeo e vou conversar com você tá legal porque esse é o sucesso essa medida pelo quanto ilumina a vida das pessoas e eu a minha missão é essa ajudar o maior número de pessoas possíveis através do método npp show de bola galera muito obrigado a todos até a próxima vou ler mais uma vez a frase ó para de perseguir o dinheiro e começa a perseguir o sucesso porque o sucesso vai fazer você chegar lá valeu gente muito obrigado a todos um beijo um belo domingo semana começando e lembre-se todo domingo 8 horas é a aula de raciocínio lógico para qualquer concurso e matemática para qualquer concurso semana é raciocínio lógico semana que vem matemática então sempre começamos com pé direito a semana porque a semana na real começa no domingo e não na segunda valeu é gente um beijo até a próxima